Estamos aqui em Zambia e chegamos no dólar. Estamos pagados aqui por imigração. Depois de duas horas, saímos com a metade das nossas maletas. Inclusive as nossas, vamos ficar sem roupas hoje. Estamos sem roupas, sem nada, até resolver tudo que pode tardar uns dois dias. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Hoje, eu posso mostrar um vídeo. Meu pai já perdeu um muito grande por isso. Chegamos em Nadola, a maior cidade da Zan, localizada na província de Copperbelt, ao norte do país. Nadola fica próxima à fronteira da República Democrática do Congo e a 300 km da capital, no século XIX foi um dos principais pontos de comércio de escravos. Depois de mais de um ano recolhendo cadernos, roupas e material escolar que é considerado um artigo de luxo na Zâmbia, nossa equipe estava imensamente animada em contribuir no projeto de alfabetização infantil, porém, fomos recebidos assim. O que é mais fácil, porque o processo de separação é muito longo. Sim, o que é mais fácil, porque você tem o seu bolso pessoal, mas esses são para donações, então é mais fácil deixar cada bolso que é para donações. Há muitos bolsos que não estão em casa. Eu vim com ele, não tem. Quase que tem remédio aqui se a gente tirar. Embora a Zâmbia esteja dentre os países mais pobres do mundo, a política de entrada de produtos e doações vindas do exterior é extremamente rigorosa. Com isso, infelizmente, uma grande parte de nossas doações ficaram retidas pelos oficiais da imigração. Depois de todo esse tempo, enfim, conseguimos estar liberados. Vamos lá. Essa é a segunda vez que voltamos à África. E eu sempre ouvi dizer que missões se fazem com orações, ofertas e weed. Mas aqui, pessoalmente, perceba que na prática as coisas são extremamente diferentes. E no término desse vídeo, eu vou te mostrar como você também pode fazer parte desse movimento, mesmo até se você não tiver como contribuir financeiramente hoje. Todo mundo acabou de sair daqui. Israel, o que você tem que dizer em português, espanhol ou algo assim? Estamos aqui em Zâmbia e chegamos no dólar. Fomos parados aqui por... Imigração. Imigração. Depois de duas horas, saímos com a metade de nossas maletas. Sim. Inclusive as nossas. Vamos ficar sem roupas hoje. Estamos sem roupas, sem nada, até resolver tudo o que pode tardar uns dois dias. Nenhum tipo de trabalho servido ao Senhor vai sair daqui. Amém. Digimos debaixo da comunidade. Amém. Vamos chegar em casa, sãos e salvos. Gente, venha conosco. Funimil é uma organização de iniciativa privada, que através de participação de diversos empresários, produtores rurais, profissionais liberais e coaches tem lutado por anos para educar as crianças em Zâmbia. Porém, devido ao imenso tráfego infantil, trava esta guerra solitária todos os dias contra os islâmicos, chineses e a grande ameaça da miséria educacional. Pessoal, basicamente o que está acontecendo agora é o seguinte, nós acabamos de sair de lá do setor de imigração e ficaram seis malas para trás, porém nós saímos com mais de 14 malas. Oito malas. Oito malas ficaram. É, com ainda nossas. Mas as nossas que foram mais oito, são 16 malas. Porém, nós estamos aqui basicamente, dá para vocês verem, mas com três mães cheias, malas, entre roupas e principalmente doações. Ok, estamos em dólar com Andrew. Andrew e Andrew. Andrew, você está aqui? Eu estou aqui. Olá. Olá. Nós estamos em Doratown. Uma das grandes cidades em Zâmbia. Uau. Com papel de província. Não sei se vocês estão percebendo que o volante dele aqui é do outro lado, né? Zâmbia é um dos países mais poderes aquisitivos de crescimento, porque foi colonizados ingleses. E aí também vem essa cultura aqui de que, ó, volante do outro lado. Isso é apenas o início da nossa história. Nesse último ano, conseguimos com vários empresários americanos e brasileiros muitas doações de roupas, real escolar, mochilas e etc. A quantidade foi tão grande que foi necessário enviarmos um container nos Estados Unidos para a África. Porém, devido à problemática da entrada de mercadoria, tivemos ainda que desembolsar um montante de 9 mil dólares para pagar todas as taxas de entrada no país, transporte e etc. Infelizmente, o problema com as doações físicas é que quando nós enviamos qualquer tipo de objeto para qualquer país da África, nós temos um alto custo contra transporte aéreo, impostos, taxas, além da complicação da burocracia de cada país. Seu Fomungo, amém! Seu Fomungo, aleluia! Seu Fomungo, amém! Glória! 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 Nós agradecemos que estamos aqui! Pai, te agradecemos que estamos aqui! Logo no dia seguinte, acordamos bem cedo e viajamos mais de 50 minutos para conhecer a escola Umbungu. O que mais me chamou a atenção, na verdade, foi a história não contada por trás dessa escola. Em vários países da África, os governos não têm condições financeiras de oferecer a educação pública para a sua comunidade. Por isso, eles autorizam, por meio de licenças, a construção de escolas de iniciativa privada. A verdade é que essas escolas nunca chegam a dar lucro, acarretando vários prejuízos e dívidas ao longo dos anos, até a falência total do programa de educação. Boa noite, crianças! Boa noite! Boa noite! Como você está esta manhã? Nós estamos bem! Obrigada, Hans! Como você está? Nós estamos bem! É a escola, não é? Obrigada, irmão! Por favor, tenha um sinto. Obrigada, irmão! Com essa escola, o Bume não foi diferente. Os detentores da licença não tinham mais como manter a escola por muitas dívidas e tiveram que, então, vender a licença de 750 crianças estudando todos os dias. É maravilhoso estar aqui, ver essas crianças, ver a alegria dessas crianças, poder ser uma benção na vida delas. É maravilhoso olhar esses roxinhos. Bom demais! Pois é, parece ficção, não é? Mas, na prática, o que acontece é o seguinte. Uma oferta como essa rapidamente é aceita pelos islâmicos e, com isso, eles adquirem o domínio sobre 750 crianças e aproximadamente 500 famílias que também têm que se converter à doutrina ensinada nas salas de aula todos os dias pelos compradores. Ou seja, na verdade, não existe um programa educacional, mas uma guerra silenciosa de domínio político e religioso das crianças que se tornarem futuros militantes de tal doutrina. É, parece loucura, não é? Mas escute só essa outra história. Outros compradores também ávidos pela licença dessas 750 crianças seriam os mercadores chineses, que, ao adquirir esse domínio, fazem um acordo aparente de trabalho com os pais dessas crianças. Ou seja, propõe, nós lhe daremos escola e educação para seus filhos e vocês trabalham quase escravo em nossas mineradoras. Então, assim, nasceu a nova escola autônoma. Esse conflito chegou aos ouvidos de alguns empresários brasileiros que, mesmo sem condições financeiras na época, não concordaram em ceder essas crianças à manipulação política e religiosa. Imagine, então, se seus filhos estivessem hoje em uma condição dessas. Em troca da educação, você tivesse que ceder um alto preço da escravidão moderna. O que você faria se estivesse diante dessa situação? Ceder a essas condições ou encarar o desafio da missão de educar 750 famílias? Bem-vindo à nossa Escola Algumim. A nova geração que vai mudar essa nação. Essa nova geração que nós acreditamos que vão sair os grandes evangelistas, missionários, pastores, governadores, advogados, médicos. Estão aqui, ó. Estão aqui. Eles não têm ideia do que nós cremos que Deus vai fazer através deles. größrem palavras. Então, nós estamos encerradas à nossa Escola Algumim. students. This is the exit door to go to higher school, higher education. This is the final place to take a national exam from the government. Can you see? They take a final exam from the government. Mostly, in spite of difficult environment, we've had a good success rate. Last year we had 75 children. 65, I believe, passed. One of the challenges here, for instance, these children are required to compete with other children in Zambia by learning computers. Computer is one of the required classes. We don't have computers, but somehow, by God's grace, they are passing. They don't have textbooks. It's a requirement from the government of Zambia that each one should have a textbook to study from, but here we manage only to give the teachers books. The children have to learn from the teacher. As you can see, classes are clouded. There are too many. We could divide them in two groups. One group in the morning, one in the afternoon. That's why we need more classroom spaces. And we challenge with the number of teachers. She teaches, she coordinates, she administers, and so on. She's responsible for this class. She's responsible for them passing. Right, kids? Without her here, this class suffers. Imagine one day, Marshall being sick at home. They are stuck. They are stuck. They have... What's happening, Mr. Bryan? He's covering another class. He's got these own classes, so we have a challenge having enough teachers to help these children. While we're doing this, they can tell you they are not here just to get the knowledge in their heads. We have an opportunity to share the gospel with these children. We are one family. who knows that song? Never, never be. Separate. We shall never be. Separate. Separate. We are one family. One family. One family. One family. One family. We will never, never be. Separate. We shall never be. Separate. We are one family. 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 Néva, néva, bi, separeti. Tchau, néva, bi, separeti. Todos nós deveríamos viver isso. Todos deveríamos vir aqui e viver isso, experimentar. Porque com palavras é difícil, e através de força é difícil dizer, porque o sentimento é algo que é difícil se passar completamente. Você tem que viver, tem que sentir. É gratificante mais, bem-vindo, poder, 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 poder amar, ajudar a te amar, te amar, te amar, te amar, te amar, te amar, te amar. Sim, você deve começar a sua missão hoje, com intercessão, com ofertas e também com o índice. Porém, durante esses dias, aqui, nós percebemos na prática, que para começar a missão de transformação, você pode começar com a sua oferta direta de qualquer valor. Porque o pouco aqui se transforma em uma grande semente de multiplicação. O pouco lá, o pouco já lá é muito aqui, então todos podem ver, todos podem ajudar de uma forma. Se você deseja mais informações sobre as nossas próximas viagens, leia o texto aqui abaixo, para você ter todas as informações para participar da Jornada da Liberdade. Olá, 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 boa tarde, Dream Maker. Nós começamos a... Mr. J, de fato... Qual foi a pergunta, cara? Faça parte do Exército do Bem e compartilhe agora esse vídeo com pelo menos três pessoas que você lembrou durante este episódio. Joshua, olha aqui as suas crianças, Joshua. Olha elas aí. Olha elas aí. E aí